Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem, hoje eu tô do que ó, bonézinho de MC Brinquedo, 360 grau e não é porque tá o cabelo comprido não, é porque é informação boa, vocês sabem que quando tem boné do MC Brinquedo é porque o vídeo é interessante. Do que vamos falar hoje? De mistérios, olha só, One Piece tem diversos mistérios, pra cada mistério resolvido esses mais de 20 anos de trama, vários outros são inseridos, cada página do mangá ou episódio do anime é possível teorizar, perfeito? E o que acontece? Um dos maiores mistérios do mundo de One Piece que atormenta os fãs é sobre a mãe do Luffy, e não estou falando do Crocodile, tem gente que ainda acredita que a Crocodile é a mãe do Luffy, vai saber, de repente o Oda acorda virado um dia e fala não, hoje eu vou colocar mesmo Crocodile e mãe do Luffy, eu não acredito, não gosto dessa teoria de jeito nenhum, pra mim não tem nada a ver, mas enfim, a mãe do Luffy gera muitas dúvidas nas pessoas, ela vai aparecer, é insamar, é um dragão celestial, é alguém importante e em minhas andanças pela internet aqui eu acabei me deparando com uma notícia de um site chamado Comic Book, acabei entrando pra dar uma olhada nessa notícia é uma notícia que eu não conhecia, geralmente esses sites pegam notícias antigas e transformam em algo sensacionalista, como se fosse atual, quem aí não caiu no bait de Green Bull e Fugitor indo pra o ano, coisa que saiu esse ano aqui, o pessoal postou em diversos sites, como se fosse uma notícia completamente nova que o Oda soltou pros fãs, quando na verdade é um trecho de um SBS que saiu em 2017, ou seja, uma notícia requentada, mas que algumas pessoas não conheciam, eu entrei pra ver e realmente isso aqui é fresco, é novo, tá? É uma entrevista da Mayumi Tanaka, a dubladora do Luffy que foi feita pro Expo Crunchy Hole durante esta semana o vídeo ainda não está no ar, não achei esse vídeo, mas temos alguns prints curiosos e essa entrevista realmente acaba confirmando, indo de encontro com o pensamento bem atual que eu tenho de que a mãe do Luffy possa não aparecer A gente vai debater isso um pouquinho mais à frente, mas antes vamos falar um pouco da entrevista, do que a Mayumi falou nela e como isso é interessante e como pode ser usado daqui pra frente pelo Oda Então bora lá, o que a dubladora por trás do Luffy disse aos fãs nessa entrevista? Ela disse que desde o primeiro dia que dublou o Luffy, a atriz ficou curiosa sobre a mãe biológica do Luffy, olha só, ela também tem a mesma curiosidade que os fãs Só que ela tem um grande diferencial, ela tem contato direto com o Oda, perfeito? Vai na casa dele, pra quem não sabe a casa do Oda, é uma bela de uma mansão ali no melhor estilo da fazenda do Michael Jackson, cheio de brinquedos, é uma coisa bem legal Então ela tá sempre lá na casa do Oda, tem uma proximidade com ele E o que ela fez? Ela perguntou pro Oda, cadê a mãe biológica do Luffy? Ela entrou nesse assunto, tocou no assunto e o Oda disse que não estava interessado em explorar esse lado da herança do Luffy, palavras do Oda segundo Mayumi Tanaka Mas não fica somente em uma coisa jogada ao ar, tipo, eu não quero me aprofundar nisso Ele explicou porque ele não quer abordar a mãe do Luffy na jornada dele Ele disse o seguinte, a aventura de Luffy começou depois que ele deixou os braços da sua mãe Eu quero contar a história desse jovem, então sua mãe não faz parte dela Olha que coisa curiosa E essa frase reflete bastante o que o Oda sempre disse no passado É uma coisa que ele sempre deixou bem claro Que as mães não fazem parte das jornadas dos personagens principais no mundo de One Piece Em um SBS, ele deixou claro que mãe é o oposto de aventura Muito legal isso, né? Com exceções, claro, temos Makino, temos Big Mom Mas os personagens principais, as pessoas perguntam quem é a mãe do Luffy Mas horas, quem é a mãe do Zoro, a mãe do Frank, a mãe biológica da Nami Todos os protagonistas e mesmo antagonistas ou personagens secundários, coadjuvantes Tem essa característica de a mãe não ser tão presente na história Isto é muito interessante E o que ele disse aqui de a aventura do Luffy começou depois que ele deixou os braços de sua mãe E que ele quer contar a história desse jovem Quando a mãe dele não faz parte dela Cai perfeitamente no que ele já disse no passado Se pegarmos uma entrevista que o Oda deu Onde foi questionado Inclusive esta entrevista é o que geralmente usam Pra fazer a teoria do Crocodile ser mãe do Luffy, tá? Mas foi questionado Como é a mãe do Luffy, ela é linda O que aconteceu com ela Ela morreu quando o Luffy era um bebê E o Oda disse o seguinte Acho que ela está viva Ainda estou pensando muito sobre isso Mas se ela aparecer na história Então ela será uma mulher de aparência muito durona Ela não vai ser uma linda mãe Ela vai ter um cabelo típico de uma mulher de meia idade com permanente Geralmente essa parte com permanente é o que o pessoal tira fora Pra usar na teoria do Crocodile Porque falam que não vai ser uma mulher de aparência muito bela Mas o Oda deixou claro que ela teria um permanente E está claro que o Oda está falando aqui da Dadan Que querendo ou não é a mãe do Luffy, né? Eu acho interessante essa entrevista Também não dá pra cair porque o Oda gosta de jogar uns baits Eu sempre estou lendo os SBS dele E ele gosta de jogar coisas no ar que futuramente vão acontecer Então esta entrevista pode ter sido porque ele já tinha em mente Todo o passado do Luffy no Terminal Cinza com o Dadan E ele jogou ela como sendo a sua mãe Tudo que o Oda disse aqui pode acabar mudando Sabemos que ele disse que o Sabo estava morto Ele confirmou isso até Tem um databook que confirma Sabo realmente morto E ele voltou Então o Oda gosta de jogar esses baits Porém eu não acho que ele mentiria pra Mayumi Tanaka Perfeito? Ele daria alguma dica sobre a mãe do Luffy pra ela Que realmente queria usar Eu acho que nesse ponto da trama A mãe do Luffy ser inserida É complicado galera Temos o Dragon Pai do Luffy Que ainda não mostrou nada Nada, 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 nada É um personagem completamente misterioso Vamos ter bastante tempo de página Ou de episódios Pra contar a história do Dragon? Será? Vocês acham que temos espaço com o Oda falando que vai acabar em 5 anos? Não sabemos se eles estão querendo apressar as coisas ou não Mas se mesmo o Dragon tem pouquíssimo da sua história explorada Porque o Oda colocaria a mãe do Luffy agora nesse ponto Você ficaria contente se Insama fosse a mãe do Luffy? Eu não Eu acho que seria Muita coisa de linhagem familiar acaba estragando É interessante cada personagem seguindo seu rumo, sua trama É como o Zoro tentando ser filho do Kaido Ou tentar achar um pai biológico forte pro Zoro Pra explicar porque ele é tão badass Ele é um cara que treinou bastante Eu não gosto muito dessa linha A teoria que eu gosto da mãe do Luffy É sim, dela ser uma dragão celestial E ser essa grande parte da raiva do Dragon Mas eu acho que não justificaria ele virar um revolucionário Por conta disso Tem algo a mais envolvido O que o Dragon faz Se ele fizesse somente por conta da sua suposta esposa Que era uma nobre mundial É uma coisa um tanto quanto Vamos colocar egoísta Perfeito? O que ele faz A revolução que ele tenta trazer Era pra mudança do mundo Então eu acho que os motivos do Dragon Vão muito além Da sua esposa ser uma nobre mundial Estão relacionadas As mentiras do século perdido Então sim É uma novidade Esse comentário da Mayumi Tanaki Pode ser levado em conta sim Porque o Oda gosta de trollar Mas eu não acho que ele faria isso Com a dubladora do Luffy Pode ser que realmente A mãe do Luffy não apareça na história Pra mim não tem problema nenhum Porque eu acho que tem tantos personagens Bons Pra vermos histórias E a mãe do Luffy É uma coisa que pra mim Não me atrai tanto Eu quero ver a história do Roger Jovem Do Rayling Do Garp Sengoku Sacou? Essa coisa Das mães dos personagens Definitivamente não vai ser explicada Então é uma temática Que o Oda usa bastante De realmente afastar as famílias Tem uma passagem muito curiosa Do Usopp Que eu postei até no nosso SBS De perguntas Que sai aqui no canal Que é quando tudo dá errado E quando tudo dá certo Na vida de um personagem E tem o Usopp Quando tudo dá certo Com 40 anos Dizendo Acho que o mar está me chamando E com 60 anos Ele querendo voltar Acho que ela ainda está me esperando Estou com saudades dela E eu acho essa passagem Muito interessante Que é como se fosse uma repetição Da história do pai dele Do Usopp Então o Usopp Ele foi pro mar Porque ele sentiu o chamado da aventura É uma frase dele E foi usada pro Usopp Caso tudo dê certo Na vida dele Mas ele com 60 anos Querendo voltar Pra ficar com a Kaia Vamos colocar aqui a Kaia Obviamente E vai muito de encontro Com os personagens mais velhos Como o Rayleigh Por exemplo E a Shaq Que se aposentaram Eu gosto bastante Desses pontos Dessas linhas Mas realmente Casais Em One Piece Agora nesse ponto É difícil rolar Galera Galera Por um pouquinho você acha Que vai ser o casal No final da série Eu devido que o Oda explore isso Pode ser que no final de tudo Depois lá Que todo mundo já realizou o sonho Nas últimas cenas Ele coloque alguém junto Algum casal Morando junto Mas só isso Fora isso Durante a trama É muito difícil Mãe do Luffy Outro ponto que eu acho Muito complicado E o Oda reforçando Que a aventura do Luffy Começou depois que ele deixou Os braços da mãe E a mãe não faz parte Da jornada dele Realmente Me parece Uma coisa A ser Levada Em conta Alguns também creem Que a mãe do Luffy É uma revolucionária Temos umas passagens Do Dragon Onde tem uma mulher misteriosa Mesmo em histórias de capa Ou dentro das páginas Do mangá E alguns creem Que aquela mulher Possa ser a mãe do Luffy Pode ser Perfeitamente Mas eu não acho Que o Oda Vai acabar explorando A história desse personagem Eu acho que Entramos nesse ponto Realmente de ter Muita coisa Para se contar Vocês conseguem ver Todos os mistérios De One Piece Resolvidos em 5 anos Eu não consigo O que aconteceria Se ele inserisse Um personagem novo Como Yamato Yamato é um caso a parte Mas Yamato está ligado Diretamente Ao passado Do Kaido A história do Kaido Já o Luffy Como o Luffy reagiria Descobrindo que sua mãe Está viva É muito interessante Porque nenhum outro personagem Tem esse interesse Também Então é uma característica Do mundo De One Piece Acho que todo fã Como eu Se pergunta Por que o Oda Não desenvolve Essa parte Materna Do mundo De One Piece Eu acho Que é por questão De roteiro mesmo Acho que o Oda Não queria lidar Com essas preocupações Maternas No mundo De One Piece De como cada mãe Teria que se preocupar Com o seu filho E é claramente Essa mensagem Que ele quer Passar aqui Que grande parte Das mães Puxaria a orelha Dos seus filhos Impedindo eles De fazer aventuras Por isso que ele disse Que mãe É o oposto De aventura Porque a mãe Seria aquela Com a chinela de pau Então ele realmente Não queria lidar Com esses problemas E se certificou Que não acontecesse Desde o início Da trama É tudo bem amarradinho Por exemplo O Luffy e o Zoro Nunca falaram Do paradeiro Da sua mãe Na série Frank também não Os fãs Sabem que a mãe Adotiva da Nami Foi morta Quando o Arlog Atacou A mãe do Soap Morreu Assim como a mãe Do Ace Do Brook Da Robin Do Sandy Todas as mães Deu One Piece E não fazem parte Da jornada Dos protagonistas O que vocês acham disso? Vocês acham que ainda Pode aparecer a mãe do Luffy Uma revolucionária É uma nobre mundial É em Samar Eu não gosto De nenhuma dessas linhas Para mim Que continue desse ponto E que desenvolva Personagens Que já são Marcantes E interessantes Para a trama Tá? É isso Queria compartilhar com vocês Essa notícia Que é uma notícia Para lá de bombástica Como eu disse O Oda ele gosta De se divertir Com os fãs Fazendo prenúncios Como por exemplo O Dada Dan Que foi uma entrevista Antes do Terminal Cinza Saindo onde já tinha Na cabeça E soltou isso Possivelmente ligando Com a mãe adotiva Mas Não acho que ele Mentiria Ou omitiria Alguma informação Para a dubladora do Luffy Que é uma amiga pessoal dele Tá? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se divertido Bagunçado a mente Dos teoristas Que gostam de crocodiles Assim da mãe do Luffy Galera Muito obrigado Por ter assistido Até os próximos vídeos Valeus Fui! Tchau 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 Tchau